Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Hobbs, antes de mais nada, deixe seu likezinho, seu joinha, inscreve no canal, aperta o sininho e estamos aqui na sequência do Hard Baby Frame número 50, rapaz, Hard Baby Frame número 50, estamos com a Wisp, a nossa favorita aqui, e vamos fazer uma edição de captura, gente, ou resgate, desculpa, captura foi a outra que eu fiz lá com, meu, o Oberon me surpreendeu, rapaz, é, então vamos lá aqui, com a nossa Wisp, tá, resgate, A Wisp tem, ela tem lá, cura, ela tem processos de ataque, tem um raio, tá, então já está usando o raiozinho dela, que é do 1, para poder deixar os bichos lá, meio parado, para a gente conseguir fazer a missão, tá, e é chatinho isso aqui, mas dá para te fazer, beleza, vamos lá, vamos mostrar para a build, e vou estar usando aquela Azal, gente, aquela Azalzinha que eu fiz, hein, gente, ficou bravinha, tá, vou mostrar rapidinho a Azal aqui, ó, vou equipar aqui, tá, Azal é Ekawana, Ekawana Huang, a, o, é o que é a conexão, o punho é a laca, e o cooperator é a bala, tá, gente, e vou mostrar aqui a buildzinha rapidinho para vocês, pode dar uma pausa, lembrando, simples do Windows, Shift S, copia, só essa parte aqui assim do vídeo, ó, e você pode copiar a build, beleza, temos aqui um, o nosso combo, com o digital overload, com o bloodhush, BZEK para deixar bem rápido, aí nós temos dano elétrico com dano igno, tá, e ó, chance de status 120%, tá, cada um dá 60, temos isso aqui, ó, essa postura, ó, cortes rigorosos com estocadas potentes, e temos um pressuripoint, ou pode ser pressuripoint normal, tem o prime aqui, tá, e um pouquinho de alcance, beleza, gente, e tamo com o river, né, tudo bem, se não tiver o river, se eu taca aqui, um, taca alguma coisa aqui, tem elétrico, tem elétrico, você vem aqui, ó, gente, e põe um elétrico aqui no meio, tá, esse aqui, ó, show, joga ele aqui, ó, tá, não vai ficar a mesma coisa, mas vai ajudar bastante, tá, e tem também o Exodia, tá, e tudo isso aqui, gente, você encontra esse arcane e as partes da Azal lá, na, na, insetos, tá, com oki, oki, beleza, e, opa, o Exodia aqui, ele dá aquele da, ó, ele vai te dar, tá vendo, ó, ao aplicar o efeito de status, 50% de chance de causar 200% de dano da arma para inimigos desde 6 metros, beleza, equipei aqui, vamos lá, agora vamos pra bilhazinha da Wisp, o que ela tem? Ó, o principal pra gente aqui, gente, é o 1, porque assim, ó, o que acontece, tem esses brotos que ela coloca lá no chão, ó, qual que é o meu raio? Tem 9 metros, certo? A gente tem o que ali, ó, o primeiro broto me dá vitalidade, tá vendo, ó, saúde máxima e tal, o segundo me dá velocidade de ataque, tá, ocasião de tiro, e o terceiro lá embaixo, ó, chance de status, 100%, alcance 28 metros, que é a eletricidade, ela vai, tipo, deixando os bichos stunados, tá vendo, ó, é isso que a gente quer fazer, a gente quer resgatar o cara e vazar, tá, o que a gente fez aqui, ó, pode ver que a gente tem um pouco de energia, tá, Joguei o preparante pra poder tá cheio, porque a gente quer resgatar e sair correndo rapidinho, tá, deixei o alcance de 190 e uma força de 154, duração 155, tá, a gente vai ter um bom tempo aqui, ó, deixa eu pegar aqui uma outra build pra você ver aqui, ó, dá mais ou menos uns 20 segundos vai dar, tá, a gente não vai usar isso aqui não, vai usar só mais um, tá, a gente vai ter aqui a duração de, ó, 46 segundos, 46 segundos, vai dar 46 segundos, é isso? 28 metros, tá, vai ter uns 40 segundos, então tá bem interessante, tá, aqui, gente, eu vou, se eu for sair, tirar aqui, ó, eu vou colocar um energize aqui, ó, receber danos dos seus escudos, aqui seria bacana um, ui, meu Deus do céu, uma vende, não vou trazendo tiro, ai, 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 sei o que eu posso colocar aqui, vou colocar, sabe, um padrãozinho, vou tacar um energize aqui, só que, só pra, só pra deixar, né, tá, quase upado aqui, tá, um guardião pra aumentar um pouco a minha armadura, tá, E temos o que aqui, vamos lá Uma regeneração de energia Talvez eu colocaria outra coisa aqui Mas vou deixar assim por enquanto Que eu tenho aqui, continuação com o Prime Continuous Que eu poderia aumentar a minha duração aqui Como eu tenho a força Mas aqui não cabe 7, 8, 9, 10, não vai dar Vai ter 6 aqui mesmo Vou deixar aqui um pouco de força E aqui um pouco de alcance E alcance, tá? Show O preparador que eu estou usando para poder ter bastante mana Como eu estou com... Eu teria que colocar aqui, sabe o que? Não sei se eu sacrifico O que eu poderia sacrificar aqui? Eu não sei, eu estou com um pouco de força aqui Eu vou tentar dessa maneira aqui, gente, tá? Porque assim, eu não vou usar muita, muita mana Porque eu vou ter um pouco de mana aqui Confesso, não sei o que eu vou fazer aqui É o seguinte, eu vou colocar um flow aqui Eu tenho um flow que ele não é... Não está upado Talvez ele vai ficar um pouco melhor para mim aqui, entendeu? Cadê o flow? Aqui, ó Só para me aumentar aqui, ó Deixa eu ver se eu vou mudar alguma coisa de força ali Aumentou? Não, está bom Tá? O que eu quero fazer assim? Esse vídeo aqui eu vou usar só um Vou usar um três vezes, tá? Para poder... Para poder estar invocando os três blotos e correndo, tá? Como eu vou estar usando o Preparation Eu vou estar enchendo o meu flow automaticamente aqui, ó Está vendo? Então vai dobrar a minha energia Para não faltar Adaptation aqui, visitar list, tá? E vamos para a cabeça Ver o que vai dar Meu Deus do céu Espero que dê certo Tá? E estou usando o Naramon aqui, ó Para fazer o que? Usar o Power Spike Para que o meu combo não caia Beleza? A ideia não é nem usar isso aqui, tá? É tipo sair correndo, matando e vir embora E vamos ver o que vai dar aqui Eu acho que é o que tem para hoje Tá? Vamos lá Navegação E rezar que a gente consiga Lembre Quando chegar eu vou apertar um Um e um e um Vamos lá Resgate É que aqui, gente É chatinho Talvez fale Porque, assim Nem sempre você vai conseguir achar Eu vou tentar fazer rápido, né? Ele falou, você desce, tá? E depois deixa ele vivo, né? Que é a parte mais chata também Ó Chegou aqui, ó Vou apertar o ESC Vou apertar o 1 uma vez, ó 1 Tá? Dou um toquezinho de leve no 1 Para virar ali, ó 1 de novo Ó Tenho um toquezinho de leve no 1 de novo Tá? Ó lá Estou com os 3 brotos, tá vendo? Os 3 brotos estão comigo, ó Mesmo quando for andar, ó Beleza? O que eu vou fazer agora aqui, ó O primeiro broto Vai dar eletricidade Tá? Esse aqui, ó Vai me dar vitalidade Esse aqui, rapidez, tá? Então esse eu vou usar bastante Que é o choque, tá? Pra quê? Quando eu colocar de novo lá, ó Pera aí Aqui, ó Tá aqui, ó Quando eu chegar lá Tá, que é isso aqui, ó Que tem uma grande área, tá? Vamos lá Vamos ver se eu Estou com bastante vida Vou tomar minha faquinha Do capiroto Tá? Vamos pegar uma humana lá Como é resgate Eu nem vou fazer isso aqui, ó Pô, isso aqui é legal Isso aqui é legal Isso aqui é legal Ó, seguinte Eu vou pisar aqui E vou cair lá Ó, presta atenção, ó Presta atenção, hein Pisei Pode dash 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 Ai, errei ali Aqui 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 E Ah Não 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 Consegui Abriu O que acontece aqui, gente? Eu vou pegar aqui um outro Um outro Um outro mod raro, ó Certo? Vou pegar aqui, ó Reivindicar Aqui veio Steel Drift, ó Mais três de Planar e tal É legalzinho, entendeu? Você tem que pisar lá E tem que ir rápido, entendeu? Igual eu fiz, ó Voltando Eu pisei aqui, ó Vamos lá Nem tenho tempo de mostrar Ó Ah, já passou, ó Não, já foi Não deixa Vocês entenderam Bom, vocês voltam o vídeo aí Dá uma olhadinha, gente, tá? Que eu vi rapidinho aqui, ó Ele tava lá embaixo, é isso, né? Ele tava lá embaixo É, peguei ali, tá? Que eu fiz, ó Daquela parte ali, ó Precisa entender, ó Assim que eu pisei Pisei ali, ó Pisei ali Ativou Você vai ter que vir muito rápido aqui Passando, entendeu? Pra chegar lá Antes de a pedra cair, ó Tá? E você vai estar Indo ali dentro, ó Tá? Beleza? É só isso É velocidade Show? Então vamos continuar o nosso resgate Agora eu preciso de velocidade, ó Vou apertar Continuar aqui, ó Tá? Eu acho que vai dar pra fazer Eu não posso falhar agora, né? Porque senão vai ser uma vergonha Perder esse modzinho, né? Vamos usar aqui o nosso Nossa zauzinha Ativar Comba ela Pra ela ficar Afiar a bichinha 3x Tá? Por enquanto Tá indo em boa Essa wisp tá fortinha Rapaz Aqui também tem um, tá, gente? Mas eu não vou fazer agora Pra demorar muito tempo, tá? Isso aqui é mais chato Depois deixa eu ver um outro vídeo aqui Que eu trago pra vocês aqui, tá? Aqui também é um outro modzinho Que vem ali Porque isso aí até eu lembro Mais ou menos como faz Opa Opa Ó Tá vendo, ó Eles vão tomando um choque E vai dar um stunzinho nele Não é muita coisa, tá? É pra ajudar Tá? Ó lá Vou vir aqui de novo Joguei um aqui, ó Entendeu? Show, tá vendo? É mais pra ajudar Eles tomando um choque ali Eu que ter tempo de salvar o cara E decodificar o painel, entendeu? Igual aqui, ó Vou vir aqui, ó Vem cá Vou apertar o Y Eu tenho bastante disso aqui Se eu não fizer isso, tô ferrado Vou vir aqui e apertar um Aqui eu vou apertar um de novo Vamos lá Apertar aqui o Y de novo Vai, vai, vai Ixi, eu não tô usando Cadê o meu negocinho ali? Um de novo aqui Aqui, vamos lá Vamos começar por esse aqui, ó Aqui, já foi Nossa, de primeira Que sorte Aqui, já peguei você Filho, bora correr Bora correr como se não vai ser amanhã Vamos lá Vamos lá Corre, 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 corre Ele tá lá Ele tem que me seguir Sai do gelo Não, eu tô no gelo Vamos lá É sim, filho Vamos lá Vou jogando um aqui, ó Matando os inimigos Pra poder dar uma pausa pra ele, né Minha zauzinha tá aguentando, gente, ó Vamos lá Vou matar aqui Pra eles não ficarem Beleza? Vai ser mais fácil Jogar um de novo aqui, ó Tá? Outro um de novo aqui Pra dar stun, tá vendo, ó Por que eu tô fazendo isso? Esse broto que eu tô colocando no chão Ele solta uns raios Tá? Não é o ideal fazer captura com a Whisp Mas ela mais dá, tá vendo, ó Né? Como vocês viram lá Eu tô fazendo o quê? Cada vídeo com pistões diferentes Então você vê que a Whisp Já tem um potencialzinha, tá? Eu só usei uma magia, hein Foi o que ele brotinho lá, gente Beleza? Deu certinho, ó Tá? Vou jogar um aqui, ó Olha lá Minha arma A Celtic tá tirando um pouquinho Vem, filho Corre, corre, corre Pronto, aí Completamos com a Whisp Resgate na lua Tá? E pegamos aqui, ó Olha lá 3, 3, 3, 3, mais 3 de radar E duração ao planar Mirar, segurar na parede Isso seria legal pra abrir um rivem Que você fica planando Dando headshot Aí que vai entrar, gente Aí que vai entrar E ó, o Whisp fez um videozinho Rapaz, brinca Falou, pessoal Então deixa eu Opa, missão de O que eu ganhei aqui? Chance de recurso? Ah, olha assim Tô com 111 dias 111 dias de conta nova Rapaz Obrigado Estamos aqui Lembrando Todo dia, 9 horas Isso aqui Faz um ciclo Falou, pessoal? Então deixa o like Diz o joinha aqui E se inscreve no canal Deixa o like E até amanhã Valeu, pessoal Ufa, Whisp Ah, agora aguenta É muito brava Falou, pessoal Um abraço pra todo mundo aí